Fala pessoal, tudo bem com vocês? Lewis Hampton não se classificou muito bem para o grande prêmio da Holanda e esperava na corrida se recuperar, tanto que largou de pneus médios, ao contrário de quase todos que foram de pneus macios. A estratégia já começou a dar errado quando na primeira volta a chuva caiu no circuito holandês e a Mercedes insistiu em permanecer com o piloto na pista. E no rádio esse foi o assunto durante as duas voltas em que Hampton ficou na pista antes da parada. Copy, we think this is just going to be a couple of minutes, just a couple of minutes. And we think heavy rain gone in one minute, light rain for another one minute. Yeah, we should have come in man, this is very wet. Copy Lewis, so we're going to stay out with Brazos, I think. The brake has stopped at the pit, mate. So here we've got some cars on the pit, it's 50-50. That thing's a good call, mate. OK, so we will box, we will box. I'm dead last now. Copy Lewis, yes we are. 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 Obrigado.